Olha, hoje tem sorteio extra da Mega Sena que pode pagar um prêmio acumulado, um bom dinheirinho, viu? 34 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 6 da noite, nos estados, claro, sem horário de verão. É o terceiro sorteio da semana de Natal. Amanhã, dia 25, lembrando a você aí, não haverá sorteio, hein? E a Mega da Virada, maior prêmio da história da loteria, vai ser sorteada no dia 31 de dezembro. Começar o ano com uma bolada dessa, hein? Nada mal. Olha, a polícia civil prendeu no interior do estado de Sergipe um foragido da Justiça Paulista, acusado de fazer parte de uma quadrilha especializada em assalto a bancos, que agia principalmente em São Paulo. O homem trabalhava como limpador de vidros para uma empresa terceirizada, que presta serviços para agências bancárias. A prisão aconteceu em um povoado, na zona rural do município de Iaquidaban. Durante um mês, o acusado vinha sendo monitorado pela polícia. De acordo com as investigações, Cristiano dos Santos, de 27 anos, é segipano, e integrava uma quadrilha de assaltantes de bancos de São Paulo. A equipe do Serviço de Inteligência, juntamente com o Serviço de Investigação do DENARC, já se encontrava no local e no momento oportuno, onde a gente não tinha condição de efetuar a prisão, em função das pessoas estarem em melhor condição, nós realizamos a prisão num povoado no município de Iaquidaban. Ele estava na rua? Ele estava em praça pública, anexo a uma igreja, e facilitou a prisão do mesmo, que não reagiu em hipótese alguma. Cristiano era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a agência bancária. Há nove meses, ele trabalhava como limpador de vidros do banco, conhecia bem a rotina do local. Segundo ele, em agosto do ano passado, a pedido da quadrilha, armado e sozinho, rendeu a tesoureira e fugiu levando 46 mil reais. Há cerca de um mês, o Estado de São Paulo entrou em contato com o DENARC, certo? Sobre um assalto a banco que aconteceu em agosto do ano 2009. E a partir de então, o DENARC, juntamente com o DIPOL, efetuou uma investigação. Ele tinha a facilidade de acesso ao banco e foi reconhecido com a arma e punho, rendendo a tesoureira da instituição financeira, que foi aberto o cofre e subtraído uma quantia considerável. Quietinho, quietinho, trabalhava limpando os vidros, vendo como é que funcionava cada horário, como é que funcionava o serviço de segurança dos bancos, e aí assaltava. E falando em assalto a banco, mais uma agência bancária teve os caixas eletrônicos explodidos na Paraíba. Dessa vez, a ação aconteceu na cidade de Barra de Santa Rosa. Os ladrões adoram cidades do interior, né? Segurança é pouca, os assaltantes conseguiram levar grande quantia em dinheiro e na fuga ainda queimaram o carro usado no assalto. Essa foi a segunda ação, em menos de quatro meses, na mesma agência. Esse homem, que mora vizinho à agência, contou o susto que passou com a família. Cerca de três horas da manhã, a Rita acordou com o estrondo da explosão e ouviu um barulho, eles tentando arrombar os caixas eletrônicos. De acordo com a polícia, foram cerca de seis homens fortemente armados e a quadrilha é especializada neste tipo de assalto. São bandidos altamente perigosos, inclusive são peritos nesse tipo de coisa, porque eles estavam bem armados, usando coletes à prova de bala. Esses grampos foram recolhidos e estavam espalhados na estrada. Para certamente atrapalhar as dirigentes da polícia. O carro utilizado no assalto foi encontrado queimado pelos próprios bandidos a 30 quilômetros da cidade. Desde a ocorrência, a polícia está realizando rondas na região. O valor levado ainda não foi informado. Com esse, sobe para 25 o número de agências explodidas apenas este ano no estado. Pelo menos dez passageiros de um voo que decolou de Salvador com destino a São Paulo tiveram ferimentos leves depois que foram obrigados a descer pelo escorregador de emergência. Que susto, hein? Tudo por causa de um princípio de incêndio na parte de trás do avião. Cerca de 15 minutos depois da decolagem, o piloto informou que retornaria ao aeroporto por causa de um problema na pressurização. Fernando ajudou a tripulação a resgatar os outros passageiros. A aeromoça pediu para mim ficar no chão, pegando o pessoal que estava escorregando, ajudando o pessoal. Coisa foi feia, cara. Está todo mundo aí, pode perguntar para todo mundo aí. Não foi brincadeira não, cara. Esta professora estava com o filho no colo e entrou em pânico dentro do avião. O medo foi que eu não ouvi direito quando eles mandaram sair. Aí quando ele, eu falei, sai que o pessoal está correndo. Ele pegou, ela tirou o cinto, porque ela estava presa ao meu cinto. Tirou o cinto e pegou ela, eu saí louca correndo. Deixei tudo para trás. A maioria dos passageiros teve ferimentos leves no braço na hora de escapar pela saída de emergência do avião. Eu estou toda ralada. Mostra aí. Meu filho saiu... Como é que a senhora se machucou? Ah, na agonia, né? No pânico, todo mundo estava na hora, no terror do avião, pegando fogo. Não tinha como ficar em pânico. O voo 3175 da TAM tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A bordo, haviam 123 passageiros e 5 tripulantes. Quando o comandante sentiu a presença de fumaça dentro do avião, acionou logo a escorregadeira de emergência e chamou o corpo de bombeiros. A operação toda demorou cerca de 15 minutos. Esta empresária tentou acalmar as pessoas a bordo da aeronave. As pessoas estavam saindo rápido do avião e estavam passando uma por cima da outra. Tinha muita criança no avião, velhos, idosos, e eu achei que tinha que ir devagar, senão ia ter um pisoteio lá. Alguns passageiros reclamaram da falta de assistência da companhia aérea. Primeiro não tem uma sala para fazer a acomodação dos passageiros. Nós ficamos aqui perdidos aqui no espaço. Em nota, a Infraera informou que ocorreu uma panha elétrica com princípio de incêndio na parte traseira do avião no momento que saía para decolar. Alguns passageiros foram acomodados em um novo voo. Outros foram levados para um hotel para embarcar no dia seguinte. O mais impressionante é que toda vez que acontecem incidentes como este, graças a Deus, esses ferimentos foram realmente leves, mas pelo susto e a correria dentro do avião, mas as companhias aéreas, toda vez que acontecem qualquer tipo de incidente, não prestam a devida e necessária assistência às pessoas, aos seus clientes, aos passageiros. Aí todo mundo fica desesperado, sem saber. Às vezes muitas pessoas são de outros estados, ficam sem saber o que fazer. Óbvio, vamos aliviar, né? Como sempre acontece, muita gente deixa para comprar os produtos da ceia da noite somente hoje, hoje, no meio da tarde. Se for o seu caso, preste atenção nessa reportagem. Nós vamos mostrar como você pode realmente, ó, economizar. Nossa equipe de reportagem, com a ajuda de uma nutricionista, montou uma ceia completa por menos de 80 reais. Quando a gente fala em Natal, logo pensa em presentes e, claro, nas guloseimas. A tradicional ceia não pode faltar. Então, para montarmos uma ceia nutritiva e barata, a gente convidou a nutricionista Tatiana Alchoa para nos ajudar nessa missão. Tatiana, o que é que não pode faltar numa mesa da ceia de Natal? Quando a gente fala de Natal, a primeira coisa que a gente lembra é de peru, né? Mas nem sempre o peru acaba cabendo no bolso do consumidor. Então, assim, existem outras opções nutricionalmente equivalentes que podem ser substituídas, que normalmente tem um valor um pouco mais barato. No caso do Chester, no caso aqui o peru e aqui o Chester, que tem, no caso, normalmente um valor um pouco mais em conta e, em termos de valor nutricional, não muda muito. Com o Chester já no carrinho, começamos nossas compras e, de olho nos preços, escolhemos o arroz e a farofa que vão acompanhar o prato principal. Frutas, castanhas, verdura, panetone e vinho também vão fazer parte da nossa ceia que cabe no bolso. Tatiana, e por que você escolheu uvas? Bom, acho que não pode faltar, né? Quando a gente fala em Natal, a gente lembra também de uvas, né? Então, as uvas são opção não apenas de decoração, mas também de sobremesa, né? A sobremesa também sabe que, novamente, no Natal é um pouco mais calórico. E para quem está querendo uma opção mais barata ou mais nutritiva, ou unir as duas coisas, pode pensar em frutas, como, por exemplo, as uvas. Ou então, falando de sobremesa, sorvete de frutas. E aqui um detalhe também, nossa castanha de caju, por que ela foi colocada no carrinho? É, a castanha, ela pode ser, é bem versátil, né? Ela pode entrar numa salada, ela pode entrar numa guarnição, como mais um ingrediente. E também pode entrar como petisco de entrada. O panetone, na verdade, é um dos itens que tem mais variação de preço, né? Então, assim, como a nossa proposta é uma ceia mais acessível, a gente pode escolher esses panetones que, normalmente, são de produção própria, de supermercados, tem um preço mais acessível. E é um item super tradicional, não pode faltar na mesa do Natal, né? E pra fechar com chave de ouro, um vinho. É, na verdade, a gente colocou o vinho pra lembrar de duas coisas. Primeiro, que existem algumas pessoas que não querem abrir mão do hábito, da tradição do vinho na ceia de Natal. A ceia completa com todos esses itens saiu por quase 70 reais. A advogada Sinara Pimentel aprovou. É possível fazer uma ceia de Natal com cara de Natal muito mais saudável, né? Procurando sempre aquelas opções que preservem a qualidade, mas que não pesem excessivamente no bolso. Precisa de um pouquinho de criatividade, paciência do consumidor, mas é possível com pesquisa de preço você encontrar um pouco de tudo, deixar sua ceia completa. Muito obrigada. Então, tenham todos um Natal delicioso. Tenham todos um Natal delicioso e de paz. Feliz Natal pra você da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte. Falar com você todo dia é o meu maior, maior e melhor presente. Record Nordeste termina aqui. A gente volta a se encontrar segunda-feira, 11h30 da manhã. Para rever o Record Nordeste, basta acessar itapoonline.com. Fique agora com a sua programação local. Toda a Bahia acompanha a partir de agora o Balanço Geral Especial, 30 anos ao seu lado, que foi gravado na Praça Castron...